Bem vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez com uma iluminação nova E já de primeira eu preciso que vocês comentem pra mim o que vocês estão achando dela, tá? Porque através disso daí eu vou poder trabalhar melhor vídeos novos no canal Vídeos com maquiagens pra iniciantes, que eu até já falei sobre isso nas minhas redes sociais Que se você não me segue e não sabe do que eu tô falando, corre lá já pra me seguir no Instagram e no Facebook Que eu tô sempre conversando com vocês e tentando trazer aí ideias pra jogar aqui pro canal E agora como vocês já viram no título, vocês aí veem os meus vídeos e tudo mais, mas não sabem muita coisa sobre mim Então eu resolvi trazer alguns fatos sobre mim, tá? E vamos ver aí no que que dá, vamos ver se vai ser uma coisa boa Eu me chamo Patrícia Alves Dias Não, não tem Neves no meu nome O Neves na verdade é uma homenagem que eu quis fazer à família da minha mãe Que basicamente é de mulheres e diga-se de passagem, mulheres muito fortes Então eu puxei esse nome aqui pro canal Eu tenho 28 anos, eu sou de aquário, faço aniversário dia 31 de janeiro Então as aquarianas aí, as pessoas que são ligadas em signo, façam o seu julgamento sobre mim Eu sou natural da cidade de Rio Grande e Rio Grande do Sul Às vezes eu acho que vocês notam aí que eu tenho um pouco de chiado Às vezes falo muria, não sei Mas é que também eu morei durante mais ou menos uns 8, 9 anos em Niterói, Rio de Janeiro E que na verdade minha mãe é carioca, a família da minha mãe é carioca E meu pai é da última Aí deu essa misturada e aí eu falo meio estranho às vezes Eu sou de uma família de 4 irmãs, no caso eu sou a terceira Temos aí a Fernanda, Letícia, eu e a Flávia Quero aproveitar pra mandar um beijinho pra elas, porque elas moram longe de mim Eu sou acadêmica do curso de Direito Sim, eu faço faculdade e eu me formo esse semestre Então logo logo aí vocês vão ter uma doutora no canal Além da faculdade e aqui do canal, eu também trabalho Eu trabalho num órgão público Eu acredito que vocês já perceberam, mas eu sou noiva Falando em noiva, eu moro com o meu noivo E outra curiosidade é que nós temos dois filhinhos Nós temos a Úrsula, que é uma cadelinha vira lata E nós temos um gato persa, que foi meus pais que deram pra gente Que eu acho até que vocês já ouviram ele em um outro vídeo Que ele é um gatinho muito lindo Eu já trabalhei como modelo Ai de você desfalar que não parece, hein? Em virtude de ter trabalhado como modelo, eu já morei na Itália Eu tenho 1,75 de altura, 70 quilos e eu calço 40 Eu gosto de ouvir música aí americana, aquele pop americano E música brasileira eu amo MPB, Caetano, Gil, Timar, essa turma assim mais antiguinha Por falar em música, eu canto o tempo inteiro Às vezes chega até a ser chato, sabe? Eu canto, sei lá, estudando Eu canto lavando no banheiro Eu canto cozinhando Eu canto o tempo inteiro E umas músicas velhas, sabe? Eu gosto de filmes de ação Principalmente os de herói aí Marvel e DC Eu sei que não se batem, mas eu gosto dos dois E eu gosto muito de animações Eu acho que as animações aí conseguem desbancar muitas vezes grandes filmes Eu não gosto muito o que toque em mim Eu sou bem palhaça, assim Eu gosto de ficar tocando, brincando, apertando Enchendo o sapo das pessoas Mas na hora de receber este afeto Eu não sou muito enxergada Eu detesto que fique fazendo aquele carinho repetitivo Sabe? Aquele dedo assim Que fica um tempão Detesto, tem agonia Eu já brinquei com cachorro morto Eu tenho 10 tatuagens Eu sei que muitas delas não aparecem no vídeo Algumas estão aqui no meu braço Eu tenho um pince no umbigo Que por sinal eu coloquei com 13 anos Minha mãe deixou eu colocar com 13 anos E eu tenho ele até hoje Eu já tive pince no nariz Isso foi ano passado E só duraram dois meses A minha irmã mais nova e o meu noivo Eu acho que vão concordar com isso daí Eu costumo fazer danças estranhas Eu acho que eu tô dançando muito bem Há pessoas que dizem que as minhas danças são esquisitas Não, eu não vou dançar pra vocês Eu detesto mimimi Sabe aquelas pessoas que ficam Ai, mas não sei o que Ai, mas... Não A minha bebida favorita é café Café pode ser substituído com tudo Eu não gosto de refrigerante Já nem sei há quanto tempo eu não tomo refrigerante Na verdade eu tomava Ai eu parei durante uns dois anos Ai eu voltei a tomar E já faz bastante tempo que eu não tomo refrigerante Como já dizia aquele ditado Comer é uma arte Cozinhar é mais ainda E se tem uma pessoa que cozinha muito bem Essa pessoa é minha mãe Mãe, um beijo Mas se tem uma coisa que eu gosto de fazer, gente É comer Eu como de tudo Sendo bem feita Não tem tempo ruim Me dá qualquer coisa pra comer Dá língua Porque tem gente que não gosta de língua, né? Qualquer coisa aí Eu tô comendo Maçã Todos os dias Há anos já Nem sei desde quando que eu comecei com isso Eu como maçã Eu usei o cabelo liso durante 25 anos Mas isso aí você já deve ter visto aqui no canal Então não é nenhuma novidade E eu me descobri num estilo mais minimalista Após ter mudado os meus cabelos E eu uso óculos Eu não enxergo muito bem de longe Então, por exemplo A câmera tá um pouquinho afastada de mim E não enxergo muito bem Mas aí coloca os óculos Aí fica... Fica mara Então era isso, gente Eu acho que esse vídeo ficou um pouco mais rapidinho Mas eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho mais de mim Pouca coisa, pelo menos E deixem aqui nos comentários O que vocês acharam realmente dessa luz, tá? Que eu preciso saber aí da opinião de vocês Não esqueçam então de deixar o like De me seguir em todas as redes sociais E até o próximo vídeo Tchau!